Galera, aqui quem fala é com os games. Onde eu estou? Opa, o final aí, gente. Ah, zap. Galera, e neste vídeo eu vou ensinar como jogar Minecraft. Se você quiser trocar sua skin, você vem aqui. E os pontos zero, viu? É, gente, é que eles vão ser. Você vem aqui, aqui, ó, nova aparência. Aí vem aqui e bota aqui as coisas, né, gente? Aí vai estar na galeria, aí vocês apertam o plano, deu certo, aí, uuuh, e vai jogar. Aí, gente, aí volto aqui, edição. É porque eu já tenho o meu skin, né, gente? Aí, se você quiser botar novo mundo, você vem só aqui criar novo mundo. Aí, pronto. Se você quiser jogar com seus amigos, você vem aqui em amigos, parece. Adicionar amiga, aí, uuuh. Aqui tem Skyward também, que eu acho que não pega. Aí, adicionar amiga, adicionar amiga, se você quiser assistir o Xbox Live. Faz nem que ser no Xbox Live, sei lá, o que é com isso. Então, volta aqui nos mundos, aí tem um bocado de mundo, gente, aí pra vocês. Aí vocês apertam o mundo que vocês quiserem, tipo aqui, ó. Ah, é, é o nosso mundo, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu ensinar aqui um negócio pra eles. Muito interessante. Muito interessante, peraí, desce. Uma coisa muito interessante. Nossa, cavalo, velho. Uma coisa muito interessante. Aqui é pra andar, viu? Aqui é pra ir pra trás, aqui é pro lado, aqui é pro outro, aqui é pra pular. Ele já sabe. Eu sei, só não tá... Mas olha, é carne de... Daquilo de bucho rei, né? Carneiro. Carne de carneiro. Então... Peraí que você vai acabar. Coloca, 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 coloca. Peraí, deixa eu pegar uma coisa aí, tá? Não é vídeo de craftinos, não. Ah, velho, cartinha, gente. Eita, gente, eu vou dar uma pausa. Não, não, peraí. Não, não confunde a série que você tá fazendo com a outra, por causa que isso é muito importante, cara. É. Então, gente, eu vou dar uma pausa rapidinha aqui. Voltei, voltei aqui. Gente... Não, voltamos aqui, gente. Voltei, voltei. É, voltamos. É porque eu tive que trocar meu nome. Gente, eu estou pensando em mudar meu canal. Sim, é o meu de dois, é o nosso, sabe? Eu estou pensando em mudar meu canal para... Para... Boni Mil. É um... Que eu inventei, né? Então, gente... É o Mione... Quatro mil. Ou mil. Eu quero encerrar. Mentira. Tô querendo encerrar alguma coisa pra vocês, gente. Peraí, cadê o pistão? Aqui, pistão grudento. Olha, ele gruda. Aqui, agora eu tenho aqui, sim. Pronto. Aê. A gente quer ensinar algumas coisas pra vocês. Isso daí, como é que se chama mesmo? É... O pistão? Não. O que tu tá fazendo? Casa. De teste. Isso. Agora bota a porta aqui. Ô, bota os blocos de ferro aqui, né? Gente, se você quiser uma casa bem segura, você é só fazer isso. Ei, gente. Porque eu tenho meu cachorro aqui do Minecraft Latina. Tô brincando, gente. É o cachorro aqui da minha cidade. Que é a casa de teste. Opa, eu botei... Vamos ver. Arranca. Aê. Tá fazendo errado. Merda, tava certo, velho. Aqui era a porta. Ei, não chama os caras de ver não, que pode ser novo, né? Não, tava... Tô dizendo que eu sou... Tava errado isso. Eu tava falando, tipo, igual o Rezende. Tipo... Mas eu não tô pegando as falas do Rezende, gente. Essa eu inventei. Foi o Rezende que pegou a minha fala. Tô brincando. Ele inventou essa fala. Só põe a mão e quebra. Isso. Deixa eu te ensinar, né? Porque parece que tu não sabe. Bota mais um... Pão, pão, pão. Agora bota a famosa... Ai, minha espécie. A famosa... A lá... A... Abre alas a banca. Abre alas a banca. A canganga. E? A vaca langa. O que isso? Agora bota aqui embaixo. Muito obrigada. Ai, tô preso. Ô. Obrigada. Obrigada. Entenderam aí o bug aí, ó? Ninguém entra na sua casa. Só se for quebrando o pistão, né, gente? Gente, o bloco foi para lá. Gente, vocês sabem como bugar o... Não, fazer toda hora o pistão ficar ligado? Se vocês souberem, deixem nos comentários. Gente, e eu quero ensinar pra vocês como se voar de pistão. Ó. Ó. Deixa eu ver. É bobeira, gente, ó. Ah, vem. Grava. Uh! Ó. Obrigado, montaí-ruça. Uh! Rapaz, quando a gente não é uma cor melhor, ela não é uma cor melhor. Pra que já foi no parque, já foi no samba, é mais que a gente ficou no samba, né? Mas... O nome normal é o Ata Lata, né? Mas eu acho que é, né? Mas então, ó. Se o nome não é Ata Lata, então não vai ficar disso. Peraí. Aqui. Um aqui. Um aqui. Opa, sai daqui. Peraí. Esse daqui é muito interessante, né? Olha, ó. Tirou a alavanca ali. Por causa que ele fica direto balançando, tipo assim. Tipo assim, ele fica igual eu fiz, ó. Só o caso que tinha que ser com tudo, né? Mas eu não consegui. Cadê o meu aluno? Aí, ó. Olha, eu disse duas de uma vez, minha cagada. Como é que pode? Aí. O que acontece se você tem um pistão ficar em cima de um pistão? Não, tem um pistão ficar em cima de um pistão. Não, tá bom. Vem aí, vai. Anote. Peraí. Peraí. Bora, bota a ovelha pra voar. Quer voar, ovelha? Bota o novo pistão. Sim, tu abaixou a coisa que a mamãe mandou tu baixar? Sim. Você vê aqui em cima, ovelha? Amiguinha. Só tu pegar o negócio, trigo e ficar nesse lado aí. É, pistão grudante, pistão grudante. Não entendo mais isso. Trigo, 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 trigo. É, é... O cavalo comi negócio, é... Maçã dourada? Não. Fado de... Feno? Aham. Cadê esse trigo, velho? Meu Deus, tu passou por ele. Tu morde ele. Aí, pronto. Tá, pronto. Solta. Bota o meu pistão grudante. Ovelha, fica aí, ovelha. Só bem em cima, ovelha. Só bem em cima, vai. Muito bem, muito bem. Aqui, você vai ser levantada. Levantei pelo poder do pistão. Ah, ovelha. Caminha pra qual lado? Desce. Deixa um tapa na ovelha. É assim, cara. É assim, cara. Pera, 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 pera. Rapida! O que é que tá sendo confortável aqui? Tá inteligente mesmo. Agora que eu não tenho dúvida de tudo. Porque é que eu tô muito inteligente. Obrigada, sou inteligente. Olha, ovelha vai fugir assim, ó. Oi, ovelha. Muito bem. Você é muito burro. Ó. Quem botou um pistão aqui? Nossa, não. Você não consegue entrar na sua casa. Você tá. Pera aí. Pronto. Ai. Como eu até entrei? Mas, olha, o pistão fez a porta ali. Ai. O que foi? A alavanca tá ativada. O que é o gelamento? Pronto. Essa vez é só pra no lecagem, sabe? Eu vou, no lecagem. Lecagem. Deixa. O pistão tá aqui embaixo. Boa noite, pistão. Pronto. Bora, quer ver um bloco aqui pra eu passar? Muito obrigado. Agora eu fecho aqui a minha casa. Gente, se você quiser deixar a sua casa bem segura. Mais segura ainda. Mais segura ainda não, né? Só tampa assim. Aí vai ser difícil de você sair. Mas só que não. Só que não. É que pros seus amigos não verem o pistão. Só pros seus amigos não verem o pistão. Aí você vem aqui, ó. Aí, ó. Ó, mas eu sou inteligente. Ah, não. Sou não. Sou inteligente não. Ó, gente. Por que não desativa? Por que não desativa? Gente, por que você não desativa? Desativa a porta. Então, gente. Eu vou tentar fazer uma porta de vidro, gente. Ah, antes é muito bem não, sabe? Mas eu acho que dá pra gasto. Vou fazer. Uma porta de vidro é fácil de fazer. Sabe como é? Bora usar a mesma casa de teste, gente. Bloco de quartos. Agora você pega o vidro. Bota um aí. Outro em cima. Bota os... Bota os... Coisa, né? Hum... Não. Não. Eu acho que é assim, ó. Gente, por que não tem Minecraft de ascensão? Tá, ele veio duas horas. Então, vamos tentar aumentar aí o volume. Opa. Volume. Volume do jogo. O que, velho? O que é isso? Sabia, sabia. Vamos falar em casa, não. Uma, sabia, uma, sabia. Já, já, uma, uma, sabia. E olha aqui, uma coisa, sabe, né? Vou deixar o nome da Tavisquinha. Olha, um porto de vidro. Que não... Olha, ó. Uma, 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 uma porta de vidro. É? Eu não vou fazer aqui pra frente. Não, não. 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 Eu não preciso de casa de teste, não. Eu preciso. Não. Não, não. Sai daí. Hum? É a pistola. Olha só. Testo. Ponteiro. Ó, lido. Um, dois, três. Oi. Não, não liguei, não. Não, não liguei, não. Não, não liguei. Não, não liguei. Não, não liguei. Não, não liguei. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, três. Dá um pulo, não. Um, dois, três. Tu vai ter que mandar mais pra lá. Um, dois. Um, dois. Esse não, não é? Dois, ó. é o pistão óculos do pistão pistão pt agora o vidro aqui uau, passou headstone head 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 headstone esse é o joço inteligente gente, esse é o joço que eu conheço não dá de bosta bosta registrando o vidro rapaz, calma telejumento saca, calma cadê a alavanca? lá embaixo, vi vira a alavanca vai lá no vidro pra tu ver lá de baixo a gente botou o vidro lá telejumento rapaz, presta atenção no que eu tô fazendo presta atenção não, eu quero uma coisa é... peraí o que eu vou fazer lá quando eu vou fazer? vai dar de hoje não? complicado, velho sabe por quê? não, sabe por quê? porque é o seguinte você esqueceu de botar em cima do vidro lá embaixo tô te dizendo aí, abriu abriu sei não sei fazer não, né? tem arte a gente vai pesquisar no YouTube como fazer um ponto de vidro pra poder ensinar pra vocês se vocês quiserem vocês pesquisem no YouTube vou explicar aqui porque... não tem que ver no nosso canal talvez o Josh foi muito mal e eu vou explodir aqui e tu passou também foi longe eu tava dizendo te avisar tá bom tu, 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 tu quer explodir? não eu vou... é... saiu daqui também, Nicola a gente vai ver aqui, gente e voltamos já gente, estamos seguindo os passos que o homem deixou eu... 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 eu sou nerd de nadinha nove bloco cadê? aí, nove bloco um, dois, três, quatro, três, seis, sete, nove agora bora voltar lá pra ver o resto quando a gente acabar a gente volta agora é pra gente cavar três blocos eu já acabei ali dois, três pronto agora bora voltar lá agora eu cavar três blocos um, dois, três quatro cinco seis sete oito nove óbis aria tem que ser terra quer dizer é que o homem é burro, gente o canal dele o roi disse que era o canal dele, né? tá bom peraí tá bom ela só tá aí aí agora bora voltar lá um pouco gente descobrimos que é pra deixar uma escadinha do lado então bora lá pá e e pá pá agora eu vou botar essa redstone, eu acho eu acho que precisa, né? agora, gente é pra fazer isso um, dois, três quatro cinco seis sete oito nove ok junto com quatro com o quadrado, ó cada um no seu quadrado a do a do tá bom cada um no seu quadrado a do quadrado no seu quadrado eu acho que é pra fazer pra cá deixa eu ver aqui vai lá vai lá vai lá eu já tô fazendo gente eu já tô é eu vou fazer assim aí bota um rodstone e tocha e o vai fazer um pouquinho do rosto o lobo nem ligou também não ligou não então o do do teu por isso que era o teu não 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 vamos lá a gente a gente descobriu aqui como é que é o que eu vi agora é pra fazer assim eu acho que você faz coisa errada porque você não admite o seu erro a gente lhe pega a limitação e você fica mentindo você sabe que o Jeová é mentira e o seu pé também acho que vai cobrir tudo, né? sim se for se não a gente pega uau ai cai dentro um encurra ali encurra ali ah o outro então bora voltar aqui e e o seu gente eu acho que a gente vai eu já sei eu tô me gravando eu não sei se ele funcionou eu não sei se ele funcionou agora eu vou botar aqui olha aqui ai eu acho que agora eu não sei agora eu vou botar aqui esse daqui tá muito fácil mais ou menos por enquanto tá fácil por enquanto tá fácil tipo assim ai tá sendo igual o dele ó tipo assim ai já já eu não tenho uma porta de vidro vamos ver o que a gente vai falar naquela casa da série sabe só passa na placa de pressão e abre gente gente tá de brincadeira com a nossa cara ei ei não ensinei não é pra botar no meio por quê? é não deixa é porque tu é muito grande não vai dar certo não pode ver placa de pressão e pedra que ele pegou não foi a de madrinha não olha ali em cima placa de pressão e pedra placa de pressão e pedra olha aí o que que não ia dar certo menino? não sei só por causa que ó peraí o vidro bugou pô foi teve um bug aqui ó aí bugou mas ó foi tá tá fácil foi fácil tá fácil demais agora bora tentar fazer assim ó cadê cadê o vidro? galera agora que você já sabe como é né o nosso canal a gente tá querendo melhorar né pra que a gente tem que ver aí embaixo aí ó tá bugado ó ó ó mas embaixo aí minha gente bugados eles bugam aqui embaixo aqui embaixo aqui tá bugado bota blaca de pressão aí blaca de papel ai abriu as duas ó porque o cara que é muito grande aí uó bora bora peraí cadê a craft peraí a vara a vara o cenoura aqui ó a vara é cenoura no palito que dá de cenoura 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 no palito oh 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 no palito oh oh corte aqui então aqui aí bota aqui vem aqui cenoura no palito cadê 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 a cenoura no palito gente a cenoura no palito tá cheio então eu faço aqui pega uma cela aqui no cu uma cela aqui ai perdeu a cenoura no palito cadê 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 a cenoura no palito ela jumenta cadê cadê pronto vou lá naquele porco o que eu sou é doido ele não é pra saber não é o porco fujão foge porco acelerar peraí então esse vai ser o vídeo uau peraí tem coisa nossa acelera porco acelera porco ai que bug pronto eu desci do porco desceu não desci ah não desceu gente agora eu vou ver se eu só vou dormir aqui vou ver se eu consigo fazer a porta de vidro sem o vídeo olha o vídeo é ó gente cabe um nove blocos não é que ele disse ou não é só seis mesmo não nove é seis porque é pra botar os dois vidros assim aí dois então aí vai para o outro depois que tu faz eu deixo eu fazer pra ver se eu aprendi né eu vou fazer o que eu faço aqui não é muito fácil dois pronto do outro lado também um dois um dois um pronto agora aí pega a dona redstone a red um dois três quatro um dois um dois um dois quadrado agora um dois aqui também um dois aí pega a senhora tocha de redstone senhora tocha de redstone cobre de madeira qualquer madeira que tá vendo né vou tentar com qualquer madeira bora pegar o caneto que é a madeira que eu gosto aí branquinho branquinho gente né tá o da branquinha mas é bom vou ficar preso gente com isso que eu também acho que dá de fazer armadilhas com seus amigos eu acho que dá fazer com areia aí bota a placa de pressão embaixo você é louco na hora que ele cai aí aí vai morrer sufocado tch 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 é fácil você pode pegar muito aí assim é o pistão assim ó opa pera acho que não mais o pistão vai ficar vai só vai até aqui ó bota só mais um vai por prêmio calção pera deixa eu ver aqui e aí peidão foi foi o jovem aqui ó foi o whisky foi o whisky whisky é gente eu baixei um mod de peito tô brincando ah isso daí mata esse skin o pedro vai até pra fora do tablet vai vai gente tô conseguindo não tá indo bem vai 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 agora senhora redstone bolinho botei agora sim o vidro isso daí eu acho meio fácil é gente é fácil demais né é gente com qualquer placa também dá com qualquer pistão dá certo né porque os de baixo buga gente é bugante olha quando eu tiro as placas de pressão dali ó não buga mais olha tão bugado não então não não tem nada não é pra um lobby se enganar embaixo não tem não deixa eu ver aqui deixa eu ver deixa eu ver uau 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 u tá aguentando dois vidros não é mais do Real Miami não quero ver se tu consegue 1, 2, 3 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 quebrou o louco aqui embaixo ó louco, meu louco, louco, louco cadê terra, 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 terra é, vai ser de grama gente, por favor, eu peço que se inscrevam no meu canal por favor é, gente, esse vídeo está sendo muito legal nós estamos entrando várias coisas por enquanto que a gente está aprendendo isso também a gente está entendendo com vocês o que a gente está aprendendo, a gente está ensinando é, a gente está aprendendo e ensinando pra vocês gente, a gente também aprende com vocês, vocês ensinam muito a gente e botam muito nossa estrada pra cima uau, que lindo botam muito nossa estrada pra cima e vocês vocês vão fazer séries, vídeos, ensinando coisas e isso, não ajuda muito e ajuda de homens é uma série de parkour foi a série que vocês mais gostaram, eu acho eu vou pegar a madeira aqui, ó qualquer madeira é fácil demais é essa daqui vermelhinha parece é fácil demais, né é é é isso é tão fácil que até o cacau conseguiu fazer o cacau do minicraft agora eu acho engraçado que é tão fácil que a gente não sabia é mesmo, gente agora eu quero fazer uma pergunta espero que isso fica pro Caleb é isso também tem que fazer a porta de diamante uuuu é mesmo é de fazer a porta de tudo até de brother watch uuuu e aí eu pego pistão 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 opa é aqui pistão pistão será que tá com qualquer um pistão vou tentar pistão 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 ai 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 o 2 já subiu faz pra 1 eu errei eu vou escutar ai tá tá tudo sob o controle tá tudo sob o controle ai ai meu coração eu vou pegar redstone botou do outro lado ai uuuu uuuu ela sai pegar o vidro dá um vidro dá um vidro se não estiver com pedra luminosa tenta a porta de pedra luminosa fica chique uau porta de pedra luminosa uau fica bonita e aí qual que é a placa de pressão de ouro de ouro sabe não dá não dá não dá você vai ver deixa eu tentar cante pedra é é o problema é a placa de pressão o que é é pedra mesmo é tem que ser de vidro é de vidro é de vidro mas não é mais fazer o que né é é é ó tem que ser de vidro é o chique velho é peraí peraí ó a minha ó é a tua aí esse pistão não dá esse pistão só dá com aquele outro grudente ai ó só botar o outro tá tudo bem ó já aqui só para que desce esse com o braço gente porque o outro está doendo desisto des gosto a maçã está com a barriga ai 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 aí vinha corração atras do pistão cadê agora ela tem a porta de pedra luminosa não dá ah é uma casa do pistão pedra luminosa, pedra luminosa, pedra luminosa, você consegue passar pela pedra luminosa, agora imagina, presta atenção, tem uma coisa de cálcio, posso ir, não, não, peraí, eu já vou tentar a porta de você, dá não, isso vai ficar massa com essa, ó, peraí, vou tentar uma coisa, painel de vidro, era com isso que eu ia tentar, ah, véi, vai, sai daqui de placa, não quero, não te quero, olha, uma cerca para um celeiro, aí, ó, isso tem que parecer uma porta de vidro de verdade, ó, na espada, na espada, na espada, tô ficando doido, tô ficando doido, e isso daí que parece uma porta de verdade, ó, e eu acho que não vai por lado, ó, olha aí, olha aí, olha aí, tem que pegar essas portas, ó, ó, pra dar, pra dar uma coisa, pera, já tá enlitecendo aqui, não é nem cura, né, gente, que na vida real ainda está aqui, mais ou menos a gente pra melhorar 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 mesmo só constrói a casinha né gente só mesmo pra ninguém ver isso daí agora fiquei maluco essa porta essa porta é muito inteligente agora ela quer pegar o meu camaro pra sair andando aí agora eu boto aqui do lado a gente ensinou uma coisa né só pra dizer que a gente não ensinou nada é só pra dizer que a gente não ensinou nada e talvez amanhã a gente vai ensinar mais coisas não a gente vai fazer um vídeo e a gente vai ensinar mais coisas tipo tipo o que que vocês querem não não o que que vocês querem que a gente ensine gente deixa no comentário deixa no comentário dá um like jaço aí no vídeo gente que deu muito trabalho é deu muito trabalho só que deu é deu muito trabalho só que não só que deu porque isso é muito fácil tava lá na ponta do nosso nariz e a gente a gente não via mas é porque mas já pra gente não é tá cara assim essa sombra eu aindamaker tem a gente não é não deixa eu tentar aqui vai Aí, é desse jeito Aí, depois que a gente foi ver Era daquele jeito mesmo Pronto Agora, ó, minha casinha aqui de vidro É do outro lado Ó, pensei que tinha um porco zumbi ali Ó, minha E aí, eu preciso tampar aqui Pra não ficar feio Isso aqui é uma casa de vidro De porta de vidro Ó, minha casinha aqui de vidro Vou entrar aqui Entra na minha casinha de vidro Se você quiser, você vai ter uma casa pra você, né, gente? Com essas portas de vidro, ó E é muito show Ó, lá que é essa Ó, a portona aqui de vidro, ó Tô no shopping Aí, aí Agora me fala Me fala Me fala como é fácil É fácil demais, velho Ó, só quero falar pra vocês Você chega assim Com medo de um mob Com medo Só entra bem aqui Ai, agora eu fiquei triste Só ia pegar assim Uma espada aqui de vidro Cadê minha espada? 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 A espada da Dilma A espada da Dilma Vai, 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 vai Já era, já era Já era Já era Já era Que transporte de vidro é essa? A gente fazendo Gente, o like exasso no vídeo aí Então a gente vai... Não, ainda falta aquele negócio lá, né? Qual? Que falou lá? Aquele negócio lá, lá, lá gente tem muita gente que queria ver meu rosto aqui nos vídeos né eu tô mostrando aqui meu rosto no vídeo pessoal né eu sou lindo eu sou ele é ruim gente aqui ó 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 é um homem então ela vai acabar acaba 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 né lá e inscrime e fui